Não, não são. Mas é isso mesmo. O Garça também não era legal. Há 20 anos, os melhores alunos de toda a China estudavam na famosa Li Dai Academia de Kung Fu. E a melhor das melhores era Mei Ling. Ela era um arraso. O Garça também estava lá. Ele era o... Isolador. Garça! Os testes para novos alunos serão na semana que vem. Sério? O Garça queria muito ser um dos alunos. Então, isto aqui tem que estar muito limpo. Mas ele se achava magrelo demais. Garça! Não para de varrer! Os alunos da academia pegavam firme no batente. Mas o Garça pegava mais firme ainda. Garça, você é demais. Eu? Devia fazer o teste para a academia. Não, não. Isso seria a maior loucura. Não, 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 não. Bom, você só vai saber se tentar. Se a Mei Ling achava isso, de repente ele devia tentar. Então, todo dia depois do trabalho, o Garça treinava para os testes. Ai, 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 ai. O dia dos testes chegou. A única coisa que tinha que se fazer para entrar na academia era pegar aquela bandeirinha vermelha. Era simples. Simples, mas impossível. Que patético. Ninguém consegue fazer isso. Espera aí. Ele consegue. Oi, pessoal. O Garça? Com essas pernas magrelas. Essa foi boa, Mei Ling. Pernas magrelas? Engraçado. Nunca me disseram isso. Garça, já que está aqui, pode começar a limpar. Por favor, me perdoe. Não se preocupe. Está tudo bem. Garça, anda logo. Tem dentes para tudo que é lado. Tudo bem. Sério. Pode ficar tranquila que está tudo bem. Tudo ótimo. Garça, parado. Agora sai devagarinho. Mas o Garça não se mexeu. E aí o Garça sentiu uma coisa nova. Confiança! Ele sentiu lá debaixo da pontinha dos pezinhos magros dele até a ponta do bico. Até seu chapéu ficou cheio de confiança. Quer dizer que não se acham legais? Teriam sorte de não ser tão legais. Espera aí. Quase tão legais quanto o... Não legal o Garça era. Estão entendendo? E aí